Gente, eu estou aqui na BR356 nesse exato momento, um acidente feio, olha as condições do carro, um dos carros envolvidos, são três carros envolvidos nesse acidente e olha a condição de um dos carros. Para vocês terem uma ideia, vou te mostrar aqui pela lateral, olha como ficou a situação, perdeu a frente do carro todinho, aí a situação está assim, no momento não tem ninguém dentro do carro. E se você olhar mais a frente ali, olha, dois carros ali, acabaram se envolvendo também no acidente, o motorista daquela caminhonete aparentemente está bem, mas está dentro da ambulância, sendo socorrido e um outro carro aqui, um Peugeot branco, que também é envolvido aqui, frente aqui, mas aparentemente o casal está bem. Até foi socorrido ali pela ambulância, mas está bem, está legal, entendeu? Passando para vocês aqui, olha onde foi parar o motor do carro, está passando o carro aqui nesse momento.